Em 2009 a gente lançou a versão nova, que aí veio mais uma equipe de mais 10 pessoas, além dele. E aí em 2010 a gente mudou pra São Paulo, fechou parceria com a Globo. Em 2011 agora comprou um escritório, agora montou uma sede, então assim, tá crescendo. Agora são quantas pessoas trabalhando com você no Tecnoblog? Presencialmente são duas pessoas, sempre. Tem mais uma agora que dá pra entrar, mas se espaço que tá aberto lá que a gente vai contratar mais gente, tô procurando ainda. Mas a gente montou um esquema de colaborador remoto. Então todos são remunerados, só que eles escrevem da cidade que eles estão. Tem um que é do Canadá, o Iso Nobre, tem a Bia que tá no sul, tem o pessoal do interior de São Paulo, de Minas, do Rio, do Brasil inteiro. E a gente montou um sistema que monitora quantos posts cada um escreve, qual é a modalidade, se é um especial, se é uma notícia e tal. E a gente remunera de acordo com isso. E aí do seu lado, a gente encontra um outro caso, que é o do Sr. Carlos Meguigo, que através do Brainstorm 9, eu lembro inclusive do seu primeiro post, em que você publicou a foto de um cachorrinho do seu Clayson. Seu Clayson, é. Pois é. Scooby. I-S-C-U-B-I. Scooby. Pois é, muito singelo isso. Era só um post de teste, assim. Era só pra saber que ele estava tudo funcionando. E ficou, eu não tirei. Mas o interessante é isso, não é que nem, você começou com o Brainstorm 9 na época do Blogger Brasil, não foi? É, foi em 2002, eu comecei no, não era nem no Blogspot, eu fiz no Blogger, que era, acho que a Globo também estava, trouxe pro Brasil. É, aqui eles tem o Blogger Brasil, que permitia que subisse fotos e tinha, acho que um limite de 1.024 caractérios cada post, algo assim. Exatamente. Aí tinha limite de banda. Não, o Kitnet era que tinha limite de banda. O site era muito acessado, o site caía. Ah, época da internet além, eu lembro. Exatamente, era difícil conseguir manter um site no ar, assim, com pouco mais de 10 acessos. Pois é, mas aí diga lá, por exemplo, até pelos primeiros posts, dá pra ver que você começou bastante descompromissadamente. Sim. No final das contas também, a Brainstorm 9 acabou criando o Copse, hoje em dia um dos principais veículos online, referência obrigatória, pra quem quer saber mais respeito de publicidade, marketing, novas tendências no país. Mas, pensando nessa história da Blogger, que acabou se profissionalizando, se tornando Serious Business, como é que o, como é que você foi estruturando a história? Porque o Brainstorm 9 você começou também pra compartilhar conhecimentos no maior em que você estava começando a trabalhar, não? Isso, é. Eu comecei, a gente acabou de começar a faculdade de publicidade, e aí eu sempre tive algum tipo de conteúdo na internet, algum tipo de site, só que era sempre feito, o primeiro site eu fiz no Word, o HTML no Word, depois o Front Page, e era muita trampa, fazer o upload do HTML atualizado e tal. Aí, quando surgiram essas ferramentas de blog, eu quis aproveitar a possibilidade de publicação, com a minha paixão pela produção, que eu tinha na época, hoje não é tão paixão, mas... Essas paixões, esses arrobos juvenisem. É, dá. E aí eu comecei com um blog, assim, bem nas horas vagas, fazia um post por semana, às vezes ficava meses sem postar nada, e isso que você falou, é descompromissado, porque eram sempre coisas que eu falava numa linguagem muito solta, assim, né? Não tinha nenhum tipo de responsabilidade, porque eu sabia que os leitores eram poucos, então não tinha uma responsabilidade daquilo que eu ia publicar. E com o tempo isso foi crescendo, foi crescendo em volume, em audiência, em referência, em gente indicando. E aí até que um dia, antes de publicar, eu comecei a passar, eu parei pra pensar duas, três, quatro vezes, foi aí que eu comecei a perceber que o negócio tava sério, sabe? Porque antes de publicar, entrava lá o post, meia dúzia de pessoas iam ler aquilo, depois sumia. E aí no dia que eu comecei a publicar coisa, e ver comentários, meu, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, eu não posso falar qualquer merda, eu tenho que tomar cuidado com o que eu escrevo, foi aí que eu percebi que a coisa tava séria, assim. E ao mesmo tempo, além de pensar nisso, né, de pensar três, quatro vezes. Pega aí, som micro. Alô? Eu tentei tomar cuidado pra nunca também virar uma coisa séria demais, assim, né, porque eu passei por essa fase de começar a escrever, e de repente eu ia ver meus textos, eu tava parecendo um jornalista, eu tava parecendo, não, né, Ina Gak, não, que você tem algum problema. Mas, assim, eu tava parecendo a Folha de São Paulo, entendeu? Falando de uma maneira super rígida, assim, super sério. Falei, não, o blog não é isso, né, o blog, o brainstorm virou o que é pela personalidade que ele tem. Acho que se ele perder isso, ele vai ser como qualquer outro. Então, também teve essas duas fases, de pensar antes de publicar, mas também tomar cuidado pra não ser, não perder a personalidade do blog, assim. Acho que isso foram duas coisas essenciais nesse processo de crescimento em quase dez anos aí. Você diria que houve um marco nessa história toda do brainstorm 9 que você percebeu? Que aquele blog que era descompromissado, que não havia um domínio próprio, etc, que de repente começou a realmente se tornar algo cego, a ponto de você pensar, tá, já tô construindo uma carreira na área da publicidade, tô trabalhando numa agência, de repente isso pode vir a ser a minha ocupação principal. É, assim, isso foi uma coisa também crescente, né, eu mal poderia imaginar que isso ia acontecer. Teve um crescimento de público, teve um crescimento de investimento de publicidade, só que eu ainda continuava lidando com as duas coisas, com o trabalho na agência e com o blog. Só que cada vez uma coisa ia tomando o tempo da outra e eu acabei percebendo que eu não tava fazendo nada direito, né, eu não tava me dedicando nem 100% à agência, nem 100% ao blog. E aí, não teve um boom, assim, de, ah, hoje o negócio cresceu tantos porcento, então hoje é o dia de parar. Mas teve um dia que, assim, sempre tem aquelas perguntas, né, ah, você bloga, tá, eu vejo que você escreve no B9 todo dia, você trabalha em agência também, mas o blog não atrapalha o seu trabalho na agência? Quando a pergunta inverteu, que eu comecei a pensar, não, é a agência que atrapalha o meu trabalho no blog. Aí que eu percebi que eu já era hora de sair e me dedicar só ao B9. E já faz um ano e meio, faz pouco tempo que eu, porque é uma decisão difícil, assim, né. Por mais que o negócio esteja crescendo, tenha receita, esteja tomando cada vez mais meu tempo, ainda assim é uma decisão difícil de eu largar a carreira em publicidade, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu sempre sonhei em trabalhar numa agência grande, de conseguir e, de repente, arriscar. Eu não digo nem, tem gente que arrisca por muito menos, né. Tem gente que sai sem nada e vai arriscar num negócio próprio. Eu não tive coragem para tanto, assim, o B9 já estava bem consolidado até, quando eu tive coragem de largar a empresa, mas não foi nem até por uma questão de grana, foi por uma questão, digamos assim, filosófica de, meu, agora o meu trabalho vai ser um blog, e não vai ser mais, como que eu, já é difícil explicar para minha mãe como é o meu trabalho em publicidade, quanto mais o meu trabalho em blog, né. Então, foi essa questão, mas aí eu, há quase dois anos aí, eu saí da agência, eu virei, tornei 100% focado para o B9, e aquilo que eu estava até falando para o Rafa antes de subir aqui no palco, que eu vejo a galera no Twitter reclamando de segunda-feira, não vendo a hora de chegar feriado, e eu já nem sei mais quando é feriado, sabe. Quando chega domingo, eu torço para chegar segunda logo. Então, esse é o meu objetivo, assim, não sei quanto mais isso vai crescer, se eu vou ganhar mais dinheiro, se eu vou ser um cara bem sucedido nisso, mas enquanto eu estiver tendo essa sensação, estiver feliz em chegar segunda-feira, botar a chave no escritório para trabalhar, eu acho que é o meu objetivo para o resto da vida. Alésio, você no final das contas optou por abrir um escritório em vez de trabalhar em casa, né. Eu comecei trabalhando em casa no começo, mas aí eu comecei a ficar louco, eu precisava de um motivo para botar calça de manhã, não ficar o dia inteiro de pijama dentro de casa, não falava com ninguém, então, quando eu comecei a enlouquecer um pouco, aí eu resolvi sair, abrir um escritório, juntar mais gente para trabalhar, e ter um ambiente realmente de trabalho mais saudável. Estou bem. Passa o microfone. Aqui do meu lado eu tenho... Primeiro, o fato de eu dar o talado da Quagrona, e na verdade é emocionante, que assim... A Quagra... Eu diria que foi, além de ter sido a primeira jornalista brasileira, que é um blog em 2001, né. 2001. A Quagra, desde a época em que tinha uma coluna sobre informática no JB, até a criação do caderninho, etc., no Jornal Globo, foi... Digo, foi... Abriu portas para que a bloga do Cegro Brasileiro fosse levada à cegro. Enquanto todos os veículos tradicionais falavam e se feiam em blogs como de águazinhas virtuais, a Quagra já abriu espaço para discutir blogs de uma maneira mais séria e davam o exemplo também. Uma coisa que eu gosto na internet, etc., é o fato de que, ao mesmo tempo em que eu leio as suas colunas, as suas reflexões sobre o universo digital e o comportamento em geral, eu encontro fotos, fotos de gatos, fotos de capivaras. Eu diria que é o blog clássico. Mas, claro, você sabe que a Web 2 foi inventada para a gente divulgar as fotos dos gatos na internet. Sim. E eu tenho que tirar partido dessa banda e desse desenvolvimento tecnológico para colaborar com a causa felina, você sabe, né? Uma coisa muito séria. Existe uma coisa, Quagra. Acompanhando toda a cena, desde os primórdios, qual a impressão que você tem a respeito da evolução ou da maneira como a blogosféria brasileira foi se desenvolvendo desde os tempos em que as pessoas blogavam de uma maneira bastante descompromissada mesmo até o ponto em que a gente encontra vários blogs se transformando em empresas mesmo, contratando profissionais que ficam alocados full time para se dedicar àquele projeto. Eu acho que esse era um desenvolvimento mais ou menos previsto, né? A gente já bem no começo, lá longe, em 2001, 2002, a gente já via blogs que tinham um potencial, não vou dizer comercial, porque... eu acho a palavra forçada, mas um potencial de permanência muito bom. E a partir do momento que você tem um potencial de permanência, você de alguma forma vai acabar ganhando dinheiro com aquilo, aquilo vai ter que se segurar de alguma forma, porque as pessoas querem ler aquilo, gostam daquilo. Então, quando você tem um número grande de fregueses, é a lei da oferta e da procura, né? Uma coisa simples, quer dizer, vai acabar dando para a pessoa viver daquilo. Eu acho que... Hoje eu já vejo a questão dos blogs de uma forma um pouco diferente. Eu acho que com o Facebook, os blogs estão bastante ameaçados. Não blogs já consolidados, como o teu blog, o deles. Até o meu, porque o meu as pessoas já se acostumaram, que lá tem foto de gato e vão lá para ver as fotos de bichos. Mas, para você começar um blog e procurar leitores, é muito mais complicado hoje. E você tem uma ferramenta muito melhor, onde seja feita, que é o Facebook. Então, aquele post que a pessoa põe num blog, esperando que as pessoas viessem visitar, hoje tem uma boa vitrine no Facebook. Então, hoje eu acho que talvez o Facebook venha a ser a grande incubadora de blogs. Porque, de repente, eu não sei ainda se esse movimento já foi feito de dentro do Facebook para fora. Quer dizer, alguém que estava postando com sucesso dentro do Facebook e resolveu fazer um blog. Mas, enfim, eu vejo hoje os blogs muito absorvidos pelo Facebook, os blogs novos que estão aparecendo agora. Uma coisa que eu sinto falta, principalmente quando as outras redes sociais foram surgindo, o fato é que os comentários se perderam muito. Hoje em dia é muito mais fácil, por exemplo, se eu estou particularmente carente e quer que algum texto meu repercuta mais ou ganhe mais comentários, se eu postar no Facebook, eu sei que vai ter mais repercussão em termos de feedbacks e mídias do que se eu postar no meu próprio blog, por exemplo. Exatamente. Isso é complicado. Aliás, como eu hoje posto no blog, automaticamente aquilo vai para o Twitter e vai para o Facebook. E eu, às vezes, tenho mais repercussão no Twitter, porque a pessoa vai no meu blog e lê, mas vem comentar no Twitter. Então, aquelas caixas de comentário ótimas, que tinham discussões lindas, maravilhosas, estão rariando, de fato. Ou, pelo menos, aquele impacto imediato que elas tinham. Você postava e, sei lá, eu terminava de postar. Quando eu abria para ver, já tinha um comentário ou dois. Eu acho que isso está mais espalhado. Eu, amanhã mesmo, a minha crônica, em cima de uma crônica da semana passada, em que eu falei de congeladores antigos e tijolos de sorvete da Kibom. E aí, isso deu uma sessão nostalgia por todos os leitores. As pessoas mandaram as recordações deles de sorvetes da Kibom que já acabaram, dos congeladores, das barras de gelo. E, agora, isso eu tive que catar no Twitter, na minha mailbox, no blog, no Facebook. Quer dizer, eu acabei tendo que fazer uma colheita por todos os cantos, por onde se espalha o texto. É, no final das contas, todas as menções e as repercussões acabam se dispersando tanto. Às vezes, você nem tem ideia de onde o seu texto está repetindo. Não, tem hora que eu já nem sei mais, realmente. Quando entra no Facebook, então, os outros compartilham. Aí, já é um... Já atinge mais pessoas ainda. Eu me divirto com isso. Eu não acho isso ruim, não. Eu só acho que é uma dinâmica na vida dos blogs. Eu, hoje, vejo um campo bem fértil para blogs sólidos, né? Blogs que tenham uma boa... Um bom leitorado, digamos assim. E blogs que venham preencher certas lacunas que as pessoas gostam ou que precisam. Aí, eu acho que ainda funciona muito bem. E as pessoas também já aprenderam a confiar nos blogs. Os blogueiros são convidados para os eventos. Você vê Fashion Week, Fashion Rio, todas aquelas feiras. Chamam um monte de blogueiros de moda. Então, o blogue virou um veículo já aceito socialmente, né? Antes, era considerado uma coisa de iniciados da internet. E não era levado a sério pelo mundo lá fora, né? Havia o mundo dos blogs, que era um mundo fechado em si mesmo. E havia o mundo lá fora. E hoje, eu acho que isso meio que... Mas você acha, por exemplo, que a popularização do Facebook, de alguma maneira, ameaça os blogs? No sentido que é muito mais simples, mais fácil você ter... Você compartilhar suas ideias, fotos, vídeos, etc. Eu acho que os novos... Não, eu acho justamente... Eu acho que os novos blogs perigam não nascer. Perigam serem posts de uma pessoa dentro do Facebook. Porque para alguém que está começando, o Facebook é... Incrivelmente mais fácil do que um blogueiro. Então, eu não sei de onde vão surgir os blogs daqui para frente. Se alguém tiver uma ideia muito boa, muito original, talvez consiga se consolidar como blogueiro. Mas eu acho que a gente está vivendo uma era de mutação nesse momento. Eu acho que aquelas pessoas que começavam blogueiro, que você tinha blogs incipientes disso ou daquilo, Essas pessoas hoje estão começando no Facebook. Então, eu acho que no futuro, a gente... O que eu vejo, provavelmente, é uma cena com blogs bastante antigos e consolidados. E dentro de tendências muito firmes de blogueiro, que é tecnologia, moda. Enfim, aquelas gatos. Realmente, bicho de estimação é um bom assunto de blogueiro. Então, alguns temas vão ficar muito firmes. E os começos de blogueiro, todos no Facebook. Vamos ver. Assunto para ser tratado mais profundo. Dá para pensar nisso, né, Inagai? Opa, total. E aí, eu lembro também de como a Clara Birbock começou. Que dentro da história de auto-publicação, das facilidades que a internet trouxe para revelar novos autores, o Cardoso Online, que é o fanzine por e-mail, com a você foi uma das oito polonistas no final dos anos 90, eu diria que foi influência fundamental para toda uma geração que começou a escrever textos inspirados naqueles tijolos semanais que o Cardoso mandava toda semana. E o que eu acho interessante da sua trajetória, Clara, primeiro, você foi uma das primeiras escritores que fizeram essa transição, fizeram essa transição do online para o papel, dentro da chamada geração 00, ou máquina de pinball, vidro de gato, ou das coisas esquecidas atrás da estante, né? É, esse aí é uma coletânea, acho que foi a primeira coletânea de blog que saiu no Brasil e se pá no mundo. Que era, acho que foi, o primeiro foi o Diário de Bagdá, era o Diário de Bagdá o nome daquele livro, não era? Que saiu pela Conrad também. Nossa, está baixo o volume. É, então, eu também não estava ouvindo ninguém falando. Vocês estão ouvindo? Também não. Está ruim, né? Está complicado. E se eu gritar? Melhora? Bom, melhorou? Vamos lá. Então, o das coisas esquecidas atrás da estante, acho que foi o primeiro livro que veio de um blog no Brasil, e se pá, do mundo. Porque o que eu lembro antes dele foi o Diário de Bagdá. Você lembra desse? Ah, sim, sim. Isso. E o Máquina de Pinball tem algumas coisas que eu publiquei no blog também, que eu estava escrevendo livro, publicava no blog, acabou parecendo que era uma coisa só, mas não era. O livro era uma coisa... Você tinha também que se o pessoal, o Dexedrina, não era? É, que é de onde veio o xingamento brasileira preta, né? Que era o nome do meu primeiro blog, e a pessoa me xingou de brasileira preta, porque disse que eu escrevia mal, e que ela era uma brasileira preta. Não sei o que ela quis dizer com isso, provavelmente ela também não sabe, né? Mas o Dexedrina tinha os textos do Cardus Online já. Eu comecei a escrever com 17 anos, comecei a publicar com 17 anos, na internet, né? Que era... Foi uma coisa natural, assim, não foi... Já sei, vou publicar na internet. Não era por aí. Acho que foi antes até. Eu comecei a espalhar os meus textos no Mirk, mandar para as pessoas. Daí eu vi que tinha uma resposta legal, começava, né? Eu ia desviralizar, mas naquela época não se usava esse termo ainda, se espalhava só, né? Aí eu comecei a ver que as pessoas curtiam e tal. Aí veio o Cardus Online, acabou o Cardus Online, eu queria continuar escrevendo, porque naquela época, em 98, quando começou, quase ninguém tinha internet, né? E quando acabou em 2001 o Cardus Online, a gente tinha 5 mil assinantes, que era um número assombroso na época. Hoje, 5 mil não é nada. É, 5 mil ainda e lendo aquele se julga de 100 cabaites em fogo de texto. É, então, tipo, não faz nem sentido esse número hoje em dia, mas isso faz 11 anos, né? Então faz... Gente, faz 11 anos, meu Deus do céu. Sério. Esses decanos de internet. É, e foi importantíssimo para eu conseguir publicar em papel, ter o blog, principalmente o Cardus Online, na verdade, as pessoas acham que eu vim do blog, mas começou antes, né? Começou por e-mail isso. Vocês estão ouvindo agora? É que eu estou... Porque eu não consigo... Bom, eu pelo menos agora estou consciente de ouvir, pelo menos. Ah, massa. Menos mal, né? Eu peguei, por exemplo, o primeiro post que você escreveu no Brasileira Preta que você afirmou no dia 16 de setembro de 2001. Isso. É disso que o e-blog são feitos. Coisas que ninguém quer saber. E aí, mudou a tua opinião de lá para cá? Mudou? A minha opinião não, porque eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu escrevo o que eu quero, do jeito que eu quero. Quem quiser ler, quem não quiser ler o outro blog, né? Esse é o meu, pessoal, que está no reset agora. Eu já tive vários blogs. Teve o Brasileira Preta, teve o Adios Lounge, aí teve algum outro que eu não lembro o nome, aí era o que estava no vírgula que agora está no reset. Que eu canso, digo, não quero mais, nunca mais vou escrever em blog. Daí, passa três meses, eu faço outro. Mudou porque, antes, o que as pessoas buscavam eram leitores, era, acho que só se expressar mesmo. Agora, como dá para ganhar grana com isso, todo mundo quer, né? Que as pessoas se interessem pelo que elas fazem. É que eu lembro que, acho que uma diferença, bastante grande da cena quando os blogs começaram a se proliferar no Brasil 2000, 2001, 2002, é que muita gente criava um blog porque tinha aspirações literárias. Eu vou compartilhar as minhas dores de cotovelo e meus poemas e fundo de gaveta aqui na internet. Era uma coisa quase adolescente, né? Isso, assim. Tipo, termina o namoro e faz um blog. E a coisa foi se modificando ao longo dos tempos. Agora você encontra muita gente que cria um blog de quadrinhos e meme ou sobre celebridades para tentar ganhar dinheiro com isso. Então, das contas, você que acompanha a cena desde os primórdios do Mirk, você sentiu alguma diferença, no seu ponto de vista, alguma diferença substancial na natureza dos blogs aqui no Brasil? Assim, sempre que me acusavam de fazer um diário, que eu ficava puta, né? Eu sou escritora, eu escrevo ficção também, além de escrever algumas coisas ali, misturar a matéria-prima toda da vida com a coisa. Eu sempre disse, blog é o que o blogueiro quiser que seja. Não tem essa de ter que ter blog... Literatura de blog, diziam na época. Eu ficava puta. Eu uso literatura de blog. Mas existe isso. Nunca existiu. Então, eu sempre disse, o blog é o que o blogueiro quer que ele seja. Quer que seja receita de bolo, quer que seja um blog tecnológico, quer que seja meme, de chinelo, do que ele quiser, né? Então, eu acho que as pessoas se tocaram disso. Demorou um tempão, né? Para se tocarem disso, mas agora é meio que isso. Só que eu acho uma péssima ideia fazer um blog querendo ganhar dinheiro. Tipo, agora eu vou ganhar dinheiro com um blog. Então, meu amigo, é um caminho bem longo para isso acontecer, né? Pois é. E além do primeiro livro aqui no Brasil que foi baseado no blog, ainda teve a história da adaptação do filme O Nome Próprio. Pois é. Isso é muito confuso na minha vida, assim. Acho que a Cora acompanhou a coisa toda. Aliás, o Murilo Salles, que foi o cara que fez a adaptação, ficou sabendo da minha existência por causa do blog da Cora. ou não foi do blog, ou foi alguma matéria no jornal. Foi a matéria no jornal que falava do meu livro. Isso foi... Gente, sério. É o seguinte, é uma adaptação livre. Livre. Bota livre nisso. Bota livre nisso, porque não tem uma frase minha. É uma coisa que eu senti. Se tem, é uma lá, outra aqui, assim. Então... É, uma coisa que eu senti muita falta no filme, por exemplo, é que não tem aquele seu humor peculiar. Não tem nenhum humor. É, não tem a parte do... Só tem drama. Então, é, os dois pilares do que eu escrevo é drama e tiração de onda em cima do próprio drama, assim, né? E eu acho que o Murilo não entende piada, então ele suprimiu absolutamente todo o senso de humor da coisa e ficou uma pessoa dramática apagando cigarro na parede e sofrendo por amor. Foi difícil, porque como as pessoas são muito preguiçosas, elas não iam lá e compravam o livro, ou os livros, porque ele pegou os meus dois romances e mais alguns textos do blog. misturou tudo, mudou tudo e acreditou em mim. Bacana? Bacana? As pessoas dizem não gosto que você escreve ouviu o filme, olha só, livro, filme, filme do diretor e dos 50 roteiristas que ele contratou para isso, assim. Foi uma bagunça. Teve, sei lá, 12 tratamentos de roteiro completamente diferentes uns dos outros e no fim das contas ele pegou e misturou o que tinha no blog com o que tinha nos livros, daí misturou a personagem comigo e aí todo mundo acha que é uma biografia minha, o filme. Gente, não é isso. Não tem absolutamente nada a ver com a minha vida aquilo. Tem uma coisa que outra, mas aí, é verdade que você ficou pelada na praia no Rio de Janeiro e, tipo, deu para o cara na areia? Não, não é verdade. Isso é coisa do roteiro, entendeu? Mas eu fiquei para sempre estigmatizada como a maluca do blog. E até hoje eu tenho que ficar me explicando. As pessoas leem o livro e dizem, nossa, não tem nada a ver. Eu estou aí desde 2007 falando que não tem nada a ver e... E tudo começou com o mega blog, né? Ah, beleza. Pois é. E lá no canto nós temos o nosso nobre Pedro Burgos que eu acho que é uma boa exemplificação dessa história toda do fim da blogosfera moleque. Sr. Pedro. Que você, como jornalista que já escrevia na Super Interessante há alguns anos, de repente, quando foi o Adriano Silva que trouxe a versão brasileira do Gizmodo, né? Foi, foi. O Adriano te contratou e você se tornou o blogueiro profissional desde o começo. É. Isso em 2008, não foi? Em 2008, final de 2008, sim. Pois é, eu acho que você exemplifica toda a história do mote desse painel. O Nick Dent está afirmando que os blogs não existem mais porque agora você não tem blogueiros, você tem profissionais contratados para escrever em veículos que tem esse nome de blog. Exato, é bem isso, né? É, eu acho, eu gostaria de ter uma história bacana que nem das outras pessoas aqui, né? De que passei tanto tempo, mas não, em 2008 chegou uma proposta animal, carteira assinada, escreve no blog aqui e é isso aí, assim, mas eu acompanho o blog desde sempre e eu tinha... Antes de você escrever como blogueiro profissional, você já tinha algum outro blog? É, eu tive blog, né? Todo jornalista acha que é, de alguma forma, escritor, né? E tem uns blogs de dor de cotovelo, acaba o namoro e escreve alguma coisa, assim, então... É, eu tinha blog, também eu tive um blog na própria Superinteressante para falar de videogame, que durou pouco tempo, assim, é, mas eu... Mas eu acompanhava muito essa história de tecnologia e o Adriano, que era um cara que veio de offline totalmente, era um cara que veio da Superinteressante, da Exame, estava na Globo, resolveu entrar no digital com uma estrutura maior, né? Ele já começou com uma estrutura razoavelmente profissional e apostando nisso, né? O blog, não apenas como uma pessoa, como uma voz, mas como uma plataforma de espalhar notícia de um pouco diferente. Então, a gente já chegou tecnicamente grande, assim, né? É difícil de um blog chegar e ter um milhão de paid views no primeiro mês, assim, quando abre. Então, a gente chegou razoavelmente grande. E só é possível isso porque outras pessoas vieram antes e pavimentaram esse caminho do blog ser levado mais a sério, tanto pelas agências como pelas assessorias de imprensa, enfim, outros veículos. E aí foi possível que a gente já começasse com a estrutura um pouco mais profissional. Que o Adrano Composer até já montou toda a história do Business Plan que há uma separação bastante clara entre o conteúdo editorial e o área comercial do Gizmodo, né? Eu, por exemplo, os Brand Channels que são produzidos dentro do blog do Gizmodo, qual que é a participação da parte editorial nessa história toda? É zero, assim, eu não sei o que os caras do Brand Content estão fazendo. Literalmente, não sei, assim. E a gente fez questão e sempre foi muito defendida de não saber. Então, assim, a, sei lá, a Sony Ericsson tem um, tem um Brand Channel lá para falar de dicas de Android. Eu não sei qual é a pauta do blog deles. E se eu quiser chegar e escrever mal do telefone deles, eu tenho essa liberdade, né? Isso é importante. O Brand Content, ele foi um veículo importante porque as agências estão muito acostumadas em anunciar pelo atacado, assim. Eles precisam de muito pay de view para fazer sentido do banner, etc e tal. Então, o Brand Content é uma forma de ser um produto diferenciado que a parte de Brand Content da nossa empresa pode fazer. Não sou eu, nunca fiz. E aí, você consegue ganhar algum dinheiro mantendo essa diferença, assim, mantendo a independência. Diz uma coisa, com base na sua experiência profissional e no cenário da blogosfera, o que você pensa da afirmação do Nix? Você acha que, de fato, a blogosfera como existia em 2000, 2001, não existe mais? Qual que... Faz sentido a afirmação dele? Eu acho que sim. O cara do Nix-Denton, você diz? Claro, o cara é meu chefe lá fora, né? Não, mas faz sentido. Eu acho que mudou muito e você tem... Se você for pegar os veículos mais acessados dos Estados Unidos, você tem vários blogs, ou coisas que não parecem exatamente com o veículo tradicional. E eu acho que o grande trunfo dos blogs está justamente nessa independência e mais ainda o que o Merigl falou. Assim, a gente não precisa escrever com o manual de redação da Folha. Eu... A gente... Como a gente ficou grande e tal, a gente volta e meia recebe acusações de falta de imparcialidade. Eu falei, brother, não, a gente não quer ser imparcial. Fala, não queremos, a gente quer dar uma opinião, o blog é isso, é a opinião. Então, quando a gente vai, a comparação que eu faço, você vai numa coletiva com todos os jornalistas, aí o cara testa um novo celular e fala assim, isso aqui é uma merda. O cara fala lá ali, quando a gente está comendo ali depois, e aí quando vai escrever assim, no texto do grande portal, ele vai falar assim, é, o novo aparelho aposta nisso, lá, lá, você está sendo desonesto. E eles defendem isso como um feature, e na verdade, ser imparcial é moleza. Ser parcial, ter uma opinião, é muito difícil, você tem que defender, etc e tal. E eu acho que o jornalismo está caminhando para a opinião. A Economist é o único veículo que cresceu muito porque ela é opinativa. Você tem a Fox News que foi a TV que mais cresceu porque ela é, tem opinião de ótima, tem opinião. Então, se você for pegar, tem até a Economist que fez uma edição especial sobre o futuro do jornalismo, eu disse que o futuro do jornalismo é opinião. E no Brasil, os portais ainda não entenderam isso. Estão escrevendo de maneira meio boba e tal, e a gente, o blog está dando opinião e as pessoas estão buscando opinião. porque é um mar de informações, a gente precisa de alguém que fale, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é e tal. Mesmo que a pessoa discorde, é importante que elas discordem, é importante que a gente tenha opinião. Olha, eu vou defender o jornalismo de informática brasileiro, porque eu acho que desde que a gente começou o caderno de informática, bom, antes de começar o caderno de informática, isso em 87, quando ninguém aqui era nascido, eu já fazia uma coluna no JV que era bastante opinativa. Ali eu tinha uma vantagem que ninguém lia, nem a minha mãe, então eu podia falar o que eu quisesse e eu falava. Depois, quando o Globo me chamou em 91 para fazer o caderno, eles me chamaram exatamente por causa daquele espírito da coluna. E aí não foi só eu, foi a turma que veio para lá, o Kete, o André Machado, o Nelson Vasconcelos. Nossa, a gente teve uma turma Bepiropo, muita gente boa e muita gente sempre muito cheia de opinião. E durante muito tempo a gente só escreveu Microsoft com cifrão, por exemplo. Você consegue imaginar isso no Globo? Acontecia no caderno de informática. E até hoje, aquela pequena aldeia da Galha, que é a cobertura de informática que hoje está na economia, ela é extremamente opinativa. Há uma coisa que de um tempo para cá a gente parou de fazer, que é falar mal dos aparelhos. E isso foi uma decisão minha pelo seguinte, porque a gente tem uma falta de espaço no papel impresso. E eu, uma vez, achei uma máquina terrível, uma péssima câmera, esculhambei com a máquina e recebi quatro cartas de cortar o coração de caras que tinham juntado dinheirinho, tinham comprado a primeira câmera digital e era aquela. E aí, eles ficaram humilhados junto com os amigos e coisa e tal. Então, cheguei à conclusão seguinte, como a gente tinha pouco espaço, a gente ia falar bem dos produtos que fossem bons. E a menos que fosse, sei lá, um iPhone, uma coisa dessas que chega pegando fogo no mercado inteiro, uma coisa ruim, a gente ia ficar quieto. Eu prefiro elogiar o produto que tem qualidade do que gastar o espaço que é reduzido do jornal para esculhambar alguma coisa. Eu acho que o produto bom merece. claro que no blog a gente tem muito mais espaço para isso e no espaço digital também. Mas eu faço aqui a defesa do jornalismo de tecnologia, pelo menos do Globo, pelo menos daquela minha aldeia da Galha ali que sempre lutou bravamente. Eu não sou aquela coisa... O hino é testemunho da história. Aquela coisa de velha mídia contra o blog, não, eu só conto até porque se você for pegar os blogs, não, 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 mas o que eu digo assim, você vê os blogs, tem muito blogueiro que levanta assim, a contra, a velha mídia e tal, aí vai ver o feed dele, tem o IDG, tem o G1 tecnologia, Folha Tech, etc e tal, e o cara linca o tempo todo, ele está vendo o grande veículo, né? Todo mundo fala da importância do Twitter, mas quando tem alguma tragédia, todo mundo liga no plantão da Globo. Você me deu o déjà vu da primeira edição da Campus Party, quando a grande polêmica que rolou foi jornalistas versus blogueiros. antes da Campus Party acontecer aqui, eu fui ver uma Campus Party lá na Espanha, em Valência, fazia mais calor do que aqui, coisa impressionante, continuou mantendo a tradição, mas eu fiz essa defesa do Info, etc, e do nosso jornalismo de tecnologia, porque é importante a gente lembrar também coisas que aconteceram na grande imprensa e que tinham um caráter de imprensa alternativa. O informática, etc, sempre foi uma coisa inteiramente atípica dentro do Globo, até a nossa linguagem, a gente falava, uma coluna falava com a outra, a gente abria parênteses, uma coluna do outro, escrevendo, e eu lembro isso só por uma questão de veracidade histórica, porque, senão a gente acha que a nova mídia é tudo e que a velha mídia é aquela coisa que daqui a pouco, nem para enrolar peixe serve mais, porque as posturas municipais proíbem bolhar peixe com papel impresso, então, para que a gente vai servir? Essa questão do meter o pau em alguma coisa, eu acho que é uma das características de eu atrair leitores é meter o pau em alguma coisa, falou mal, a galera vai lá ver o que é, falou bem, já falando bem, quando fala mal pode ser de um telefone, de uma pessoa, de um outro blog, de repente, eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro, vocês também, obviamente, mas a polêmica é a chave, eu acho, dos acessos das coisas, assim, toda vez que eu quero esquentar a audiência do blog, eu meto o pau em alguma coisa, falo de política, e é uma beleza, os acessos vão lá em cima, mas eu tenho que passar duas semanas capinando a caixa de comentário, então eu prefiro botar foto de gato, que não dá muito problema. Mas eu estava lembrando da grande polêmica que pulou na Campos Pardo, quando o Rodrigo Fernandes do Jacaiabanguela botou uma fantasia de dinossauro e invadiu o aparelho do jornalista aqui, foi uma coisa, aquela Campos Pardo foi divertida, a Campos Pardo botou uma fantasia de dinossauro? Sim. Qual que era o intuito disso, exatamente? Ah, é, é muito essa história da polêmica do embate mesmo, tipo, primeiro evento de cultura digital no Brasil, vamos... Você acha válido fazer esse tipo de coisa? Não tinha. A polêmica começou antes da fantasia, porque o... estava todo mundo falando que a imprensa, todos os jornalistas estavam fechados num aquário no meio de todo mundo que estava na... todos os blogueiros, estava do lado até da área de Campos Blog. Por que que eles têm uma área com ar-condicionado próprio, com internet própria, aguinha gelada, eunucos abanando, e a gente tem que ficar aqui no... Era tipo a sala de imprensa. É, começou essa piadinha, e ele se vestiu de dinossauro e foi lá, virou notícia e tudo. Mas esse negócio que o Pedro estava falando de... da imprensa, já está colocando opinião, ontem eu entrei na Folha, no site, e logo na capa tinha um link para algum acontecimento aqui da Campus Party, aí eu li, e não era, não parecia nem Folha, parecia um post de um blog, porque eu não sei quem é que está fazendo, mas falando, assim, uma linguagem bem pessoal, uma coisa bem solta, e eu falei, isso aqui na Folha... É um repórter especial que está... Ah, tá bom. É um negócio, é um projeto específico, não é a Folha. publicaram errado, não revisaram o texto antes, mas já é um exemplo de como, não sei se é só para a galerinha legal da Campus Party, se eles vão fazer isso para o resto, eu duvido, mas... Mas eu acho que as coisas estão mudando mesmo, a linguagem está mudando, o mundo está ficando mais coloquial, porque senão eles usam a velha mídia, acaba perdendo leiteiros, que as pessoas falam, ah, não vou ler isso aqui, isso aqui é chato, vou ler o blog do fulano lá, que é mais interessante para mim. É, até porque a história é que no final das contas os blogs são mainstream, então a linguagem toda na verdade dos blogs já foi assimilada pelos portais jornais. Eu vou agora abrir para perguntas, quem quer fazer uma aqui? Bom dia, meu nome é Almir, sou de Vitória e Espírito Santo, eu vi que vocês falaram muito sim da parte mais romântica do blog e tal, mas hoje a gente tem a figura dos blogueiros que ensinam a criar blogs para ganhar dinheiro. Tipo assim, qual a opinião de vocês sobre isso? Se bem que isso acontece desde a época em que o Ednei Souza criou o FEC, isso em 2000, 2001. E olha, e os blogueiros que ensinam os outros a ganhar dinheiro estão ganhando dinheiro. Eu já acho que não, eu ia dizer o seguinte, isso existe há muito tempo, meta blogue que ensina a fazer de tudo, mas hoje o que eu vejo muita gente criando blogue para ensinar a fazer blogue e é uma pessoa que nunca teve um blogue, é uma pessoa que não tem, assim, a minha raiz é de blogue, mas eu não tenho formação de jornalista, nem de publicitário e nem de empresário, então, a minha área era tecnologia e eu fui entrando nisso. mas esse tipo de gente que cria para falar de ganhar dinheiro e tudo mais, eu vejo que o pessoal está criando sem ter um background, sem ter, sem procurar se aprofundar em jornalismo, sem procurar se aprofundar em publicidade, sem procurar se aprofundar em nada. É simplesmente escrever posts com palavras-chave que indexem bem, colocar um anúncio bem posicionado com uma cor que vai atrair mais cliques, descobrir qual programa de afiliado que está pagando melhor e depois ela sai falando esse funciona, esse não funciona, então, como ganhar dinheiro com o blog? Assim, funciona para ele, mas segue o caminho diferente do que a gente está tentando, acho, debater aqui, que é levar mais para o lado profissional, pensar melhor seu conteúdo, pensar melhor a parte publicitária e tudo mais. Eu acho, na verdade, que o que falta em muitos dos blogs com essa intenção de ganhar dinheiro é um negócio que eu estava vendo o PowerPoint ali do Ednei antes, mas é falta foco e, assim, eu não acho que caiba muito outros blogs de tecnologia generalista, assim, fazendo outra rota, mas, por exemplo, se um cara fizer um excelente blog sobre Android, especificamente no Brasil, o cara tem uma chance boa, assim, de ir bem. Ou, durante as Olimpíadas, um blog diferente sobre as Olimpíadas, eu acho que, assim, há espaço, mas o conteúdo é rei, assim. O que importa é o cara fazer um negócio decente. Se você for pegar, a gente teve uma reunião lá com dessas pessoas, desses magos de SEO, assim, né, o cara falando, vocês precisam fazer isso aqui, a categoria e tal, eu falei assim, ó, digita o nome desse celular aqui, que é o celular dos que está mais vendido agora. clica aí e vê. O segundo hit, logo depois do fabricante, é uma review nosso. Só que é um review que tem, sei lá, é muito maior do que as matérias de capa que eu fazia da Superinteressante, cheia de fotos, cheia de vídeo, e ela é boa. Então, é por isso que ela está lá em cima, porque muita gente leu e outra gente falou, leia isso aqui. Então, é isso que precisa, é isso que o pessoal, se você for pensar assim, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que pensar muito na cor, na logo e tal, pensa primeiro em fazer um negócio decente, aí depois você vai. No editorial não existe porque é uma coisa careta, que um dia um cara disse que tinha que existir, é porque as pessoas buscam, elas vão em um lugar buscando uma determinada coisa, uma opinião, uma maneira de se dizer as coisas, assim. Então, tem que existir alguma coerência no conteúdo, senão o negócio não pega, chega cada vez, tem um post completamente desconectado do outro, não tem como fazer dessa hora tua coisa, assim, né? Oi, aqui. Você quer falar uma coisa? Vai lá. Pode falar. Eu sou jornalista, eu, da revista Bons Fluídos, da Editora Abril, eu tenho um blog particular que eu estou, de vez em quando, atualizo, mas uma questão que me intriga um pouco, eu queria saber a opinião dos jornalistas, no caso dele também, que deixou de, talvez, seguir uma carreira em uma agência e montou o próprio negócio, baseado no que você estudou. A questão de tempo, por exemplo, você só escreve no blog hoje, né? Quer dizer, às vezes a gente tem o nosso trabalho, o nosso ofício, que é o nosso prazer, e além do nosso salário, e a gente tem também essa ideia de querer se dedicar também ao blog, quer dizer, eu queria entender um pouco a questão do tempo, é possível a gente se dedicar à nossa profissão, como jornalista no veículo que a gente trabalha, e também, de alguma forma, produzir um blog de acordo com o que você acredita, de acordo com as suas opiniões, com fotos, vídeos, enfim, é possível, é um pouco irreal você se dedicar a duas coisas juntas, assim? Olha, é perfeitamente possível, depende de cada um, depende da capacidade de cada um. aonde a coisa pega nos blogs de jornalistas profissionais, é que nem toda empresa quer que o jornalista venha com a sua opinião pessoal no blog, especialmente em época de eleições, dá muita confusão, dá opinião política em blog pessoal, em época de eleições, é confuso, já deu demissão em jornal, enfim, é problemático. Tirando isso, não dá muito problema, mas tem um pequeno conflito de interesse às vezes, se você quer fazer um blog, porque o meu blog, por exemplo, é a coleção de tudo que eu escrevo para o Globo e para outros lugares, até eu comecei a fazer o blog, quando eu comecei em 2001, ninguém sabia muito bem o que era isso, e eu achei que seria uma boa página para juntar as várias coisas que eu escrevia por aí. Então, ele não é uma coisa diferente do que eu faço no jornal, pelo contrário, ele é o que eu faço na minha vida, normalmente. Agora, se você faz um blog diferente, outra linha, uma coisa completamente diferente, aí você vai ter um problema de, vamos dizer, de concorrência entre você mesma, que às vezes você tem uma pauta que é ótima para o jornal e uma pauta que é ótima para o blog, e onde é que você vai tratar ela melhor? Então, isso pode acontecer, mas isso não é problema, isso, de novo, isso cai na capacidade de trabalho de cada um, aonde a coisa pega é política em termos de eleições. Eu vou fazer uma comparação analógica da coisa aqui, esses dias eu vi um vídeo do Nelson Rodrigues falando que toda obra dele foi escrita quando ele estava absolutamente cansado de trabalhar no jornal, ele chegava em casa e escrevia um ato por dia, depois que ele já estava só o bagaço, assim, então, vai da, sei lá, não sei se da capacidade, é a coisa, é da capacidade de trabalho, acho que é isso mesmo, de cada um. Quando eu fazia, eu estava com a agência e o blog, até conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, assim, só que, por exemplo, quando a agência demandava demais, às vezes passava o dia em reunião, apresentação em cliente, eu sofria por não conseguir cuidar do blog como eu gostaria de fazer, entendeu? Por não responder um comentário, não fazer um novo post, me sentia desatualizado, porque hoje não consegui ler nada, hoje não consegui ver nada, então, tinha esse conflito, assim, e com o tempo, é óbvio que quando eu comecei, o trabalho, até o próprio blog me ajudou a arrumar vários dos trabalhos em agências que eu tive e foi o contato através do blog. E o foco era no trabalho, eu tinha o blog como um hobby e o trabalho era onde eu queria me dedicar, crescer na carreira e tudo mais. Só que, isso foi mudando, na minha própria cabeça com o tempo, a importância de ter uma carreira tradicional, ela foi diminuindo em relação ao que eu conseguia com o blog. Eu acho que dá para fazer ao mesmo tempo, o blog e o trabalho, mas, acho que vai até aonde você, tem um limite, vai ter uma barreira, se você um dia quiser ultrapassar essa barreira com o blog, eu acho que você tem que se dedicar 100%, dedicar 100% do seu tempo a ele, assim. Então, foi o que aconteceu comigo, até o dia que eu, foi aquilo que eu falei, que na minha cabeça a pergunta se inverteu, de o trabalho começar a atrapalhar no blog, aí eu resolvi me dedicar a ele. Eu acho, uma outra coisa, reforçando o que agora falou, eu acho que para um jornalista especificamente, é muito importante que você não faça o assunto que você cobre normalmente, justamente para você não concorrer com as pautas, eu vou vender essa pauta para a revista que eu trabalho ou vou vender essa pauta para eu colocar no meu blog. Então, se você for um jornalista de tecnologia e tiver um blog sobre cerveja, é muito bom. E aí você pode dedicar, e você não precisa escrever horrores, esse é um mito que está caindo, ainda bem, isso eu fiz muita questão no Gizmodo, quando ele chegou no Brasil a gente tinha uma obrigatoriedade de 30 posts por dia, e eu fui defendendo que isso não era necessário, isso não era necessário, a gente foi diminuindo, diminuindo, a gente está com tipo 13, 14 posts por dia, e a audiência só está aumentando, a Salon.com demitiu um monte de gente, reduziu em quase 40% o número de posts, e a audiência aumentou 50% em dois meses. Então, é melhor você, em vez de tentar competir com uma agência ou qualquer coisa assim, você gastar um tempo, pensar bem no texto, soltar quando estiver pronto, não precisa aloprar, em termos de ter uma, você tem que ter consciência, ele tem que estar sempre sendo atualizado, mas, sei lá, não se culpe se não tiver, vamos lá você fazer um conteúdo relevante, e aí, é o que faz sentido. Eu vou te falar da minha experiência, quando eu comecei a escrever no blog, o blog era muito válvula de escape mesmo, aquela coisa, eu estava de saco cheio de escrever textos com deadline fixo, número de laudo específico, com aquele tema pré-formatado, quando eu escrevia não pensava o que, eu escrevia sobre qualquer assunto que me desse na telha de fato, e como eu exercia bastante essa liberdade editorial no blog, eu acho que é o diferencial, eu acho que é interessante, principalmente para quem é jornalista, é o fato de que no blog você vai expressar o seu ponto de vista estritamente pessoal, com suas opiniões, principalmente mostrando seus interesses, o blog começa a se tornar relevante no meio de um monte de canais de conteúdo que pipocam o tempo todo como grumes molhados, exatamente porque a partir do momento que você encontra no blog um ponto de vista original, diferenciado e com estilo peculiar, é a partir daí que o eleitor vai se interessar, então, o que a Clara falou, a citação do Nelson Rodrigues é totalmente cabível, é muito só de que você pode estar no bagaço, cansado, de safo cheio, de repente você vai usar as palavras como elas deviam ser usadas mesmo, à vontade, você mudando e escrevendo sobre o que você deseja. Mais alguma pergunta? Alô? Eu acho que vocês tocaram em alguns pontos transversalmente bem importantes e eu fiquei com uma curiosidade, vocês falaram em jornal, em leitores, acho que a importância dos leitores, interesse em ainda ler a mídia, a velha mídia em blogs e em si, vão existir ainda blogs como são hoje ou vão para o Facebook e eu navego entre a educação, escolas e sou jornalista da velha mídia e aí eu me pergunto, eu tenho trabalhado com jornal, a relação mídia e educação, mas muito jornal e educação e me pergunto até que ponto o jornal que está o tempo todo se questionando como formar novos leitores, que hoje é uma das grandes preocupações dos jornais hoje, será que a gente ainda vai conseguir formar novos leitores, as crianças, os adolescentes, como que vai ser essa convergência, as escolas hoje estão recebendo tablets sem ainda nem saber o que vão fazer com esses tablets, a gente vive um momento hoje aí de atropelamento das coisas, as tecnologias chegando nas escolas sem ter um planejamento, ao mesmo tempo os jornais buscando correr atrás dos novos leitores que estão aí nos Facebook, que estão nos blogs e aí eu devolvo, eu jogo esse questionamento aí para vocês, vocês acham que de repente existe essa possibilidade de convergência dos blogs, de repente, serem a resposta talvez dos jornais, você falou assim, um de vocês falou, nossa, eu vi uma matéria hoje da Folha, nem parecia a Folha, será que era a Folha uma coisa diferente? Será que esse é o caminho dos jornais, da grande mídia, meio que se travestirem de rede social ou de buscarem os jovens leitores a partir de uma nova linguagem, uma nova linguagem que vá pelas redes sociais, que vá para os blogs, que abra um espaço para que os jovens leitores escrevam dentro dos jornais ou enfim, uma franquia aí da Folha nas escolas, enfim, como é que vocês acham que essa grande mídia ainda vai conquistar jovens leitores, se é que vai conquistar? Olha, a pessoa que disser para você que tem uma resposta para isso, está mentindo. Isso é o cálice sagrado que toda a mídia mundial está buscando, como formar jovens leitores. eu acho que uma das formas, não sei se de conquistar novos leitores, mas certamente segurar os leitores que a gente tem é fazer um jornal com cada vez, vocês devem reparar que cada vez a gente tem mais colunas de opinião, porque hoje a notícia, ela é atiadada pela televisão, pela internet, assim que ela acontece, pelo rádio. Então, quando você lê o jornal, você não lê mais pela notícia, você lê pela interpretação da notícia. Então, você vai querer saber o que que o Inagaki pensou daquilo, o que que eu pensei disso, o que que ela pensou. Enfim, você já tem aqueles colunistas que você gosta, com quais você se identifica, ou não, aqueles que você detesta, mas também são muito divertidos de ler. Então, eu acho que esse diálogo constante com o leitor, de um tempo para cá, no Globo, todo o nome de repórter traz embaixo o e-mail, porque aí você escreve diretamente para quem escreveu aquela notícia. Já não estamos nem falando de opinião, estamos falando de reportagem mesmo. Então, a interação entre o leitor e o jornalista aumentou incrivelmente muito. E eu vejo isso como uma via de duas mãos, porque, ao mesmo tempo, os leitores ficam fascinados quando sai foto deles, digo, foto feita por eles no jornal. A gente tem uma sessão chamada Eu Repórter, no Globo, que é um sucesso absoluto. A gente poderia fazer um jornal inteiro com o noticiário do eleitor, porque as pessoas amam aquilo, mandam notícias, mandam fotos, ficam de olho na cidade inteira, é muito bom. Eu acho que, por aí, há um caminho para o jornalismo, porque eu acho que, por outro lado, a televisão não tem como fazer esse jornalismo de opinião que o jornal tem por falta de espaço. Quer dizer, eu posso me dar ao luxo de ter uma crônica de meia página, que eu não sei quantos minutos tomaria na televisão, mas seriam muitos, e claro que a televisão não tem espaço para todo mundo ir lá dar a sua opinião. Então, o jornal, para isso, é uma ferramenta muito boa. Eu não sei se ele vai continuar sendo feito em papel por quanto tempo, mas isso vai ser indiferente no momento, tem que se vender as assinaturas na internet. No momento, ainda é um grande ponto de interrogação. bom, alguma outra pergunta aqui? Eu aqui. Vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, eu sou programador e eu tenho algumas perguntas para fazer. Quer dizer, um pedido também, para vocês serem breves, porque eu tenho que sair daqui a pouco para ir lá para a Intel para bater um campeonato. e geralmente as perguntas que eu faço no BlogCamp lá do Rio de Janeiro são tanto quanto polêmicas. As pessoas ficam 20, 30 minutos falando sobre o que eu pergunto. Então, tenta fazer uma pergunta só, vai, porque você facilita o nosso lado também. Tá bom. Vocês falaram aí em algum momento sobre, eu acho que foi ele ali do desmodo, que as pessoas, os blogueiros em geral, não tentam ser imparciais. Eles botam sua opinião e eles querem que as pessoas comentem sobre isso. Então, no caso eu, que ainda não comecei a escrever por preguiça, mas em algum momento eu quero começar a escrever sobre videogame. E videogame é complicado, porque se você vai falar, eu vou dar um exemplo meu. Eu não jogo Metal Gear Solid porque eu não gosto do tipo de jogo de espionagem. Mas para eu falar isso em público, para as pessoas entenderem que eu não estou falando que eu jogo uma merda, desculpa a expressão, fudeu. Vai todo mundo meter o pau em cima de mim falando que eu estou dizendo que o jogo é ruim e dificilmente vão entender que eu estou falando que eu não consigo jogar porque eu não gosto do tipo de jogo, apesar de ser um bom jogo. Então, eu posso falar, eu devo falar a minha opinião mesmo sem medo que as pessoas vão responder? Eu acho que sim. Eu outro dia desse escrevi que Metal Gear é uma merda. E assim, eu não precisei fazer um grande parênteses para dizer que eu não gosto do tipo de jogo. Eu acho que você pode dizer isso, não tem problema. É a sua opinião. A gente tem essa coisa de assim, ah, você precisa escrever antes na minha opinião, na minha humilde opinião. Não, não, não. Se você escrever um negócio, é a sua opinião. O cara tem que estar ciente que quando você fala que X é o melhor tal, você é a opinião dele. a gente tem que alfabetizar as pessoas de que o cara está lendo a opinião dele. A gente, mas isso é um processo, assim, eu acho que você não tem que ter medo tanto. É claro que se ela, se ela estiver embasada, se você conseguir dar os seus motivos, por que você acha isso melhor, tudo bem. O cara vai respeitar a sua opinião, ou não, ou não, ele não vai respeitar, né? Eu acho que assim, há um, teve o, esse problema de você se importar demais com os comentários, é um processo. assim, eu acho que está acabando, na verdade. Tem blogs grandes que estão sumindo com a sessão de comentários, tem outros que estão alimentando estupidamente. Você tem os melhores blogs de tecnologia hoje, infelizmente, que é basicamente só uma marca, mas o Darren Fireball é um blog que não tem uma imagem, não tem um vídeo, não tem um comentário. E é sensacional, porque o cara escreve bem, entendeu? E ele tem opinião, e ele é bastante opinativo. Então, se você tiver boas opiniões, bem embasadas, você não tem que ter medo de dá-las, não. Mas vai passar uma semana tendo que aguentar. Mas também não... Toda opinião que você tenta colocar de alguma coisa que seja popular e você diz que não gosta, ah, mas isso deveria ser mais imparcial nesse blog. Mas não pode ter medo de crítica quando você está fazendo um blog, você não pode fazer, ah, não, mas vão dizer que é azar. Tem que segurar a onda também, que obviamente você não vai agradar todo mundo. Você pode agradar uma galera, mas você nunca vai agradar todo mundo. E sempre vai ter uma pessoa dizendo que você não pode achar aquilo. Mas você não pode achar exposto. E tem que ter essa... Tem que segurar essa onda aí, assim. Esse lance de imparcialidade, acho que até falta um pouco da educação do leitor, sabe? De eles entenderem como funciona. Lá no Tecnoblog, a gente faz um review, sei lá, de um iPhone e fala bem do iPhone. Chove um monte de cara que curte o Android e comenta que o Tecnoblog deveria ser mais imparcial num review. Como que a gente vai ser imparcial num review, sabe? Não tem como. É, tipo, a gente mudou no escritório, agora tem a lousa lá que a gente marca os projetos e agora estão marcando lá estamos há X dias sem ser chamados de imparcial. aí está sempre no zero, não tem como. Até porque tem esse fenômeno da exacerbação das opiniões, né? Se eu falo que... Se eu dou uma opinião, já vai vir um monte de gente me xingando a respeito disso, daquilo. Mas, velho, se você ficar se pautando na opinião dos outros, sinto muito, você não vai ter blog, não. Não adianta. O fato é que, uma vez que você jogou a sua opinião na rede, você vai encontrar gente te esculachando, você vai encontrar gente concordando contigo e o bacana, eu acho, na verdade, é isso. Eu, por exemplo, eu escrevo sobre coisas no meu blog, assim, que, sei lá, não tem muita gente que você encontra por aí. Por exemplo, eu escrevi um posto sobre Soda Stegg, que é minha banda argentina predileta. Pouquíssima gente conhece a banda, mas o legal do blog é exatamente isso. se eu conheci outras pessoas que gostam tanto da banda quanto eu que me deram ótimas dicas musicais sobre outras bandas de rock latino-americanas. Oi, eu sou o João Paulo e eu queria saber o seguinte, vocês estão falando bastante sobre a possibilidade de abrir novos blogs, de pessoas começarem blogs, etc. Eu queria saber, mas blogs grandes não tem como ser mantidos por uma pessoa só. Eles precisam de uma equipe, eles precisam de outros blogueiros. O que motiva um blogueiro menor a se dedicar o tempo todo por um blog que não é dele, assim, entre aspas? Ou seja, um blog que acaba sendo, é outro blog, ele tem que escrever para aquele blog, ele tem que seguir algumas regras. O que motivaria um blogueiro a esse tipo de coisa? A trabalhar para um blog em vez de abrir o blog dele? Cara, assim, não dá para nomear um item específico, mas a gente pode dizer que um blog é um trabalho como qualquer outro, assim. O que te motiva a, sei lá, ir trabalhar na lanchonete da esquina em vez de abrir sua própria lanchonete, sabe? Não é simples, você não vai alugar um salão, você não vai montar um negócio, você não vai estruturar um negócio do nada. E para blogueiro é bem o que a Cora estava falando. Hoje em dia é muito difícil você criar um blog, você crescer e você ganhar muita visibilidade, entendeu? Facebook matou muito essa dinâmica, você publica, você tem mais interação e até para os blogs grandes isso atrapalha, de ter mais interação no Facebook do que no próprio blog. Eu acho que, na verdade, vários novos, é só você pensar na carreira jornalística, assim, né? Você não começa como editor da revista, você começa como repórter, como estagiário, repórter e tal e você vai ganhando visibilidade. Então, assim, eu acho, eu gostaria que mais pessoas, por exemplo, nos procurassem para escrever matéria e pessoas boas e elas podem, a partir dali, a partir do nome que fizeram no Gizmodo, por exemplo, ou no Tecnoblog, ou em qualquer blog, elas podem fazer suas próprias coisas e tal, mas é uma boa maneira, é uma boa escola, porque a gente edita texto também, então, não pode ver isso como algo ruim, é uma etapa e algo muito bom, assim, você ganha visibilidade, ganha alguma cancha ali, então, eu acho que, na verdade, as pessoas têm que fazer mais disso, tentarem escrever para outros grandes blogs, aí, que, de repente, é a plataforma. E se contar que, aí, você já vai aprendendo da organização, como funciona e tudo mais. Lá fora, tem dois grandes blogs que surgiram de editores de outros blogs, tem o... The Verge, agora, o BDR, que era do... É, o BDR, é o que está acontecendo bastante isso, os caras pegam Dream Teams, assim, de outros blogs e os caras ganham. Nos Estados Unidos, assim, blogueiros do Gizmodo, por exemplo, agora, é o chefe de tecnologia da NBC, um outro cara foi para a CNN Espanha, outro, enfim, outro foi para o... Acontece muito, os caras criam porque eles ganham visibilidade ali, então, eu acho que é interessante tentar esse outro caminho de colaborar antes de abrir seu próprio negócio, assim. meu nome é Carlos Yunis, eu... é terceiro ano já que eu participo aqui da Campus Parque, né, venho aqui para conhecer pessoas e aprender coisas com os profissionais mais... que estão em voga, né, que nem vocês. Eu produzo música, trilha sonora para cinema, vídeo, e também tenho um trabalho em composição pessoal em parceria com outros músicos, né, de qualidade aqui de São Paulo. e eu também sou obrigado, como eu não tenho nenhuma agência, né, de marketing para promover nosso trabalho, acho que a maioria dos artistas, o grande sonho de consumo é ter profissionais de vendas e assessoria de imprensa à sua disposição, né, mas a maioria, infelizmente, não consegue. e, então, como eu tenho que fazer sozinho esse trabalho de divulgação, tenho muita dificuldade de estar sem antenar nessa área de internet, né, que é o que está mais ao meu alcance, acredito que é o alcance da maioria também. Então, eu gostaria, assim, de dicas, né, simples, assim, porque eu sou muito iniciante, faço até sites, né, em Jum, e Wordpress, mas não tenho noção de como melhorar a minha performance de divulgação. Agora, por exemplo, nós acabamos de lançar um CD de música New Age, né, música tranquila com sons da natureza, fiz uma página no meu site, mas é sempre que está parado, né, então, eu preciso entender como movimentar isso, né, ter feedback e também até melhorar nossas vendas, novas oportunidades, né, de serviço. Eu acho que é você pensar muito naquela coisa de cauda longa lá do Chris Anderson, assim, você não pode tentar falar para todo mundo, especialmente numa coisa um pouco mais focada, que é um tipo de música específica, seria interessante você entrar em contato com outros blogueiros, outras pessoas no Twitter que fazem coisa parecida, vai lá dar uma checada e tal, eu acho que essa é a forma de comunicação, é procurar os seus pares ali e, apresentar o seu trabalho. É uma maneira, por exemplo, a gente, como editor do Gizmodo, muita gente chega, ó, criei um blog sobre dicas de tal, eu vou dar uma olhada, lá, coloco no feed, eu acho que essa é a maneira, você procurar os seus pares ou pessoas que falam de coisas correlatas e avisar para eles que você está fazendo uma coisa assim, se for legal, o pessoal vai, vai levar tráfego para lá. Tem uma space, que é, vai ser uma rede social, dá para chamar de rede social, uma rede social, e tem o SoundCloud também, que tem, você coloca lá o tipo de música, você vai acabar encontrando outras pessoas que também fazem esse tipo de música, de repente, até umas pessoas fora do Brasil, alguns contatos fora daqui que podem te ajudar. Bom dia, meu nome é Léo, o tema da palestra é o fim da blogosfera moleque, e a gente vê também um pouco aí o fim do Twitter moleque, o fim do Facebook, etc, das redes sociais, o que gera muita poluição de informação, a gente tem que fazer muita mineração para ver o que a gente pode aproveitar, a gente vai muito pelos nomes, o nome de vocês é o nome que a gente tem como exemplo de que a gente pode ir e ler um conteúdo legal. Como é que vocês filtram isso, principalmente nas redes sociais? Eu acho que você pegou uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Não sei a experiência dos meus colegas, mas a minha é tenebrosa, porque você, primeiro, no Facebook, quando você escreve em jornal, eu tenho 5 mil Boteva, seguidores, amigos, no Facebook. E o problema é o seguinte, eu não conheço, sei lá, uns 4.500 deles ou qualquer coisa assim. É porque fica muito antipático você sendo jornalista e quando a pessoa pede para você adicionar, você adiciona. No Twitter, eu às vezes sigo mais gente do que deveria seguir, aí você começa a ver que um não funciona, unfollow é muito bom. Unfollow é uma ferramenta maravilhosa, é o melhor filtro que já inventaram. Dá muito trabalho da gente aplicar o tempo todo, mas ainda é por onde eu tenho feito isso. Agora, eu acho que a gente está sendo afogado em ruído nas mídias sociais, mas também na mailbox, porque a partir do momento que o teu e-mail cai na boca do povo, e quando você trabalha em jornal cai, o que você começa a receber de coisa que não tem nada a ver é uma loucura. Hoje abro a minha mailbox com muito medo, porque eu chego lá e tenho 300, 400 mensagens e no meio daquilo pode ter alguma coisa boa. Eu não sei, sinceramente, o dia que alguém descobrir um filtro realmente bom, eu pago um bom dinheiro por isso. Oi, meu nome é Núvia, eu sou jornalista que trabalha com mídias sociais e a minha pergunta é um pouco baseada no que vocês falaram sobre essa questão da moderação de comentários. Eu acompanhei o surgimento dos blogs em 2000 e o blog foi uma ferramenta incrível porque ele surgiu como um espaço em que você podia interagir com o produtor de conteúdo. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo o Burgos falando que existe já uma tendência em se fechar comentários em blogs por conta dos trolls que ficam enchendo o saco e que ficam falando merda. Não é uma inversão da proposta inicial dos blogs? Eu enxergo como isso e aí eu queria mais ou menos uma visão geral de vocês do que vocês acham isso. Se existe uma tendência em o blog voltar a ser um espaço mais fechado ou se é mais forte a tendência de que os veículos tradicionais de comunicação sejam mais abertos? Olha, eu acho que os grandes portais eles estão fechando comentários, o Terra mudou bastante. É triste, assim, se você quiser perder a fé na humanidade, você vê os comentários de algum grande portal num dia numa notícia do BBB e tal, você pede e fala não, o Brasil não vai pra frente nunca. Mas é uma tendência infeliz eu concordo totalmente com você de que é um diferencial e é um negócio que ajuda muito. Eu tenho amigos que eu criei que eram comentaristas de blog, são comentaristas do Guiz e a gente recebe muito feedback a gente não tem a ideia de que a gente vai a gente não entende mais de vários assuntos do que os nossos comentaristas. Então o cara fala assim isso aí está errado isso aqui é tal e a gente fala e corrige. Então isso é ótimo nesse sentido o blogueiro tem mais relação porque ele está mais atento. Mas ao mesmo tempo o problema que está acontecendo dessa tendência que eu vejo é que isso está demandando cada vez mais tempo de moderar comentários e etc e tal que não vale a pena. Você coloca na ponta do lápis e fala assim eu vou escrever mais dois posts hoje ou eu vou dar uma olhada a gente recebe mais de mil comentários por dia. Então eu vou dar uma olhada nos comentários ou eu vou escrever. Então não faz sentido. Então é uma questão econômica. Se os blogs foram grandes o suficiente para lidar com isso é ótimo. O feedback é ótimo. De verdade. Mesmo com os trolls ocasionais é importante. Mas assim não pode alucinar com isso também. Mas você sabe que essa questão está meio interligada com a história também da curadoria de informações. Que assim comentários principalmente quando eu recebia meu blog recebia chamada de capa de algum portal a enxurrada de gente que aparecia lá escrevendo as coisas mais senexo escrevendo um posto sobre é exato eu escrevi escrevendo um posto sobre Barack Obama chegava gente deixando os comentários carta para o seu presidente querendo por favor ajuda para arranjar um visto para viajar para os Estados Unidos. Na verdade aí vem também toda essa história do dilema de como é que você vai equalizar o tempo que você tem disponível para escrever um post e o tempo para filtrar e para conseguir responder todos os comentários. Cara eu não consigo equalizar isso. Eu acho ela nunca teve comentário acho que tem blog saindo sem comentários e o que acontece na verdade é que às vezes as pessoas são tão tem medo dessa patrulha dos comentários que você acaba ficando limitado ficando castrado e tal e isso eu vejo muito acontecer em vários blogs grandes eu vejo em Gadget que é um blog grande de tecnologia por exemplo eles vão fazer um review do Galaxy S2 eles não comentam não tem uma linha sobre o iPhone eles não podem tocar no nome do maior concorrente porque senão vão incendiar os comentários eles fizeram um review do iPhone 4S e fecharam a caixa de comentários isso é o fim da picada tem aquela imagem dos dinossauros se matando eles sempre colocam uma nova imagem bacana do troll tem uma coisa no B9 que mudou os comentários eram sempre abertos a moderação era retroativa se tivesse algum troll alguma ofensa a gente apagava e aí depois a gente colocou a moderação então antes de entrar um comentário a gente precisa moderar tem muita porcaria tem muito troll tem gente que nem leu o post está escrevendo alguma coisa e tem gente reclamando desde que a gente fechou os comentários de ter moderação você pode comentar mas passe pela moderação tem gente reclamando vocês deviam abrir a liberdade de expressão é sempre teve um ontem a livre expressão e não sei o que é ruim até a gente tem um disclaimer é chato mas precisa existir só que assim outras maneiras que a gente tem encontrado de interagir com a audiência é de por exemplo chamar a gente para escrever ou interagir pelo Twitter ou através de e-mail uma coisa que a gente faz direto é o West9 que é você poder se você pudesse escrever no B9 sobre o que você escreveria as pessoas colocam lá vários temas a gente escolhe meia dúzia ali fala legal então escreve isso daí que se for legal a gente publica então outras formas outras maneiras que não os comentários de fazer a audiência se sentir parte do dia a dia do blog que eu acho que isso que é importante se não você aquilo que eu falei de você perder a personalidade de virar um jornal ou um portal se você não der espaço para a audiência interagir isso também vira um jornal vira um portal então eu acho que a gente tenta sempre arrumar coisas e novos projetos para a audiência se sentir parte do site eu para a moderação dos comentários eu modero a posterior depois eu tiro o que entrou errado eu tenho um princípio muito simples aquele post aquele comentário poderia ser publicado como carta no globo se poderia perfeito permanece se eu não publicaria na sessão de cartas dos leitores ele também não pode ficar nos comentários do blog aí não tem erro pronto eu só queria fazer um comentário lá no tecnoblog a gente hoje está com o comentário aberto ainda a gente tem uma tem sistemas que ajudam você a dar uma moderada nisso são coisas que vai aparando arestas vai dando uma ajudada mas o bolo ainda está ali você tem que dar uma lida então hoje o comentário entra na moderação e se é uma pessoa que está usando o mesmo e-mail sempre o mesmo nome sempre depois de alguns comentários aprovados o sistema automaticamente libera então assim é uma forma de você perceber quem está comentando coisa útil pelo menos mas assim o comentário ele também às vezes é muito espelhado no conteúdo então você percebe que se você desenvolve um texto mais não vou dizer opinativo porque gera sempre o incêndio ali no comentário mas um texto que instiga mais a pessoa a pensar falar alguma coisa você consegue às vezes um feedback melhor se você escreve um texto às vezes mais raso com mais fatos simplesmente tem um cara que tem textos da Campos Party por exemplo que a gente publicou do lance das lanças explicando como é que ia chegar e um cara foi lá e comentou simplesmente nunca fui e nunca irei sabe você não tem nada de útil para falar não fala ninguém sabe se importa com isso então assim é um problema que não vem dos blogs isso vem muito antigo eu participava muito de fóruns antigamente e também sabe tem a galera que entra e comenta só para gerar discussão então acho que assim fechar às vezes o comentário para registro é um caminho obrigar o cara a usar um nome ou um e-mail válido então assim quando ele está com a cara dele ele tem mais medo de falar alguma coisa quando ele está comentando ali às vezes ele coloca com o facebook também que entra na timeline dele então tem formas que ajudam assim mas a nossa ideia pelo menos é evitar assim até o último minuto ter que cortar comentários que aí vai cortar metade da ideia de blog eu acho que o não sei se o tech crunch ele agora é só facebook e é um caminho assim eu acho que quando o facebook for popular o suficiente no brasil a minha ideia também é fechar colocar porque aí você falou quando o comentário do cara aparece na timeline dele o cara vai pensar duas vezes antes de chamar todo mundo de babaca assim né então e aí vão ver você é mal educado assim será achei que você se comportava melhor né então tem isso e agora é uma última coisa eu acho que quanto mais opinativo mesmo que seja mais embasado mais vai aparecer comentário está troço se você fizer uma notícia rasa sem problema se só der a notícia folha realizou-se ontem na campus party lindo ninguém vai falar nada se você der uma opinião X vai encher de gente por mais embasada que seja opinião e hoje hoje de manhã estava discutindo com o comentarista que ele falou assim vocês incitam a guerra dando essa opinião então o cara que fez uma charge do Maomé ele é responsável por gente queimar a embaixada da Dinamarca quem é o idiota é o cara ou os idiotas que queimaram a embaixada então a gente não está queimando nada o público brasileiro não é educado o suficiente para a opinião ainda mas é um processo e eu acho que está melhorando só fazer um adentro lá no Tecnoblog a experiência que a gente tem é que tanto para texto raso quanto para texto opinativo troll está lá não tem como evitar mas assim para texto raso a gente tem esse tipo de comentário do cara chegar e falar assim nunca fui nunca quero ir ninguém se importa sabe fica quieto e para texto mais embasado mais opinativo a gente continua tendo os trolls mas a gente tem o cara que vem e escreve um texto que não cabe no campo de comentários excede o limite tem um livro de 3 dólares na Amazon do Kindle que chama You Mad é como lidar com os idiotas na internet e é bem bom é um guia rapidinho eu recomendo tudo bem uma última pergunta aqui vamos lá uma última pergunta acho que em razão do tempo eu sou jornalista sou blogueiro e hoje sou editor de mídias sociais também no jornal no Paraná da Gazeta do Povo e eu me vi em vários momentos entre o dilema jornalismo e blogs espero que talvez essa pergunta seja um pouco do resumo do que tudo teve aqui hoje porque a pergunta que foi feita para motivar essa discussão é afinal de contas a blogosfera está acabando realmente não há mais distinção entre jornalistas e blogueiros e se a nova mídia tem a ensinar algo a velha mídia ou a velha a nova mídia então eu queria que vocês respondessem pontualmente foi respondido mais ou menos por um por outros ao longo de toda a discussão mas eu queria saber de cada um de vocês o que vocês acham qual a opinião de vocês em relação a isso objetivamente vamos lá conversão pelo amigo assim essa discussão eu também participei muito em 2007 quando eu fiz um o Estadão lançou aquela campanha lá chamando blogueiro de macaco e que todo conteúdo amador todo conteúdo de amador era conteúdo ruim que você não deveria ler porque você teoricamente está sendo enganado estão falando besteira aí eu fiz um post falando como aquela campanha era totalmente imbeciloide assim ainda mais para um veículo como o Estadão tentando se inserir no meio digital começar já de cara dando voadora no peito da galera assim e aí esse post teve sei lá trilhões de comentários na época não tinha nem Twitter e Facebook direito e aí o Estadão resolveu fazer um debate reunindo a galera acho que o internet participou também para discutir justamente esse tema aí eu ouvi até do cara do Estadão não lembro o nome dele falou não mas isso foi a agência que criou vocês aprovaram mas tudo bem aí pediram desculpa a gente estava enganado e tal então gerou muito esse debate velha mídia contra nova mídia só que uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos fazendo um blog é que assim tem muita coisa que se aprende com a velha mídia a relação comercial principalmente eu aprendi a gente aprendeu com velha mídia com revista com jornal como esse é um problema de blogueiro hoje o cara começa o blog de repente começa a ficar deslumbrado com assédio de marcas com assédio de agências e acaba fazendo besteira então acho que esse tipo de relação é uma coisa que a gente aprendeu há 40, 50 anos de jeito que jornal e revista estão fazendo acho que o blog também tem muito a aprender com o outro lado e vice-versa tem nova mídia velha mídia também adaptando coisas e cada vez se reciclando então eu acho que é uma coisa que esse tempo esgotou mesmo já vão começar a jogar água aqui para a gente levantar das cadeiras então eu agradeço Pedro Burgos Clega Verbuch Clega Ronay Thiago Mobilon e Carlos Merigo pela presença aqui obrigado galera e aí e aí Obrigado.